E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e hoje minha família estamos aqui para mais um Bad Wars com eles. Comigo! Na verdade, com eles, né? Porque a Malena tá ali, ela está sensualizando lindamente. Pessoal, o que acontece? Hoje eu estou jogando com o Manu Spock e com a Malena que estou aqui e vai ser um Bad Wars lindo. Como é que fala? Não, Henrique! O Cauê comanda e a gente comenta. Na verdade, não, vocês comandam e eu comento. Não, é isso mesmo. A Malena está em uma posição muito linda ali atrás, ela está dormindo e eu quero tentar ganhar esse Bad Wars com o Spock me ajudando aqui. Então, já vamos começar a fazer a nossa querida madeira, que é exportante, exportante. Nossa, mano, diamante, o que play sempre? O que? Malena, Marilene, a primeira coisa é proteção. E se vem alguém aqui? Oxe, diamante. Garantir o diamante, garantir apoio, garantir vantagem. Não, confia no pai que o inimigo cai. Ó, vamos lá, galera. Agora a gente vai tentar ir para o nosso querido diamante e eu prometo que a gente vai conseguir. Saúde, meu amor. É que é muita emoção para mim. É muita emoção. Mas, ó, Spock, você não joga tanto Bad Wars, então você vai ver que agora... Não sei o que você vai ver. Eu estou aprendendo. Eu quero ver e aprender. Tá, eu vou tentar dar... Porque ele fala que ele é o pai. Não, eu não falo nada. O pai é outra pessoa. Eu falo que eu acho que eu jogo bem até, não sei, talvez. Ó, Spock, eu vou te explicar uma ideia muito legal que dá para fazer. Seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama, né? Você já colocou madeira e depois pegar o diamante, igual a Malena falou. Só que agora vem um cara aqui. Comba ele, comba! Comba! Parceiro, tchau. Caraca! Foi dessa para melhor, parceiro. Aqui é Baixa Hemória, Brasil. Aqui é Família Craft, juntos! Boa, já conseguimos. Ó, pegamos dois diamantes. Os primeiros dois diamantes, a gente melhora a nossa fornalha, né? Para poder vir mais bloco. Aí, Malena, já melhorou a forja. Mas já melhorei a forjara. A forjara? Que isso? Fornalha. Pronto. Ai, caraca! E hoje, como eu falei, a gente vai estar com os dois, que, na verdade, o Spock é para me ajudar. O Spock. É a Icoba! Nossa, eu vou morrer. Não vou morrer não, parceiro. Quer baixar a memória, Brasil. Ih, cara, agora eu errou. Não vou perder a cama, não vou perder a cama, não vou perder a cama, não vou perder a cama! Não! Caraca, eu perdi uma cama! Nossa, falei, mano. Foi trouxa. Nossa, Malena! Foi trouxa, mano. Peraí que agora eu vou ter que fazer... Nossa, eu não posso morrer, velho. Que isso? É o desafio. Jogar sem cama. Caraca, se eu ganhar assim, eu já ganhei. Cama não tem medo, moleque. Eu já ganhei sem cama, não vou mentir, mas foi uma vez só. Você pode ser um nomad. Que isso, velho. Olha. Morar em qualquer lugar. Peraí que agora... Você não tem cama. Agora eu vou jogar sério. Pessoal! Foca no poder, mano. Caraca, agora ficou difícil. Eu não consigo... Eu não posso ir muito mais brigar com o cara, velho, porque eu posso morrer. Nossa. Não, joga na cautela, joga na cautela. Ele vai vir aqui brigar comigo, é com a certeza que ele vai querer me destruir. Olha, ele já tá vindo. Aí a gente já pega. Dá nele, dá nele. Aí a gente já pega e vem. Já vai... E vai destruir a dele, mano. Destruir a dele. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Agilidade. Calma, calma. Não, não, não. Não pega o diamante, não. Porque você... Nossa. Corre, só corre. Agora come ele aí. Você não matou ele naquela hora? Quebrou. Boa! Caraca, Brasil. Mano, comecei a outra maçã e eliminava ele, mano. Calma, que não é tão simples quanto parece, Mariana. É sim, tu é... Mariana, ele. Me respeita, Mariana. Tá difícil. Será que ele vai te derrubar com a flechada do joelho? Vai, não, vai, não. Ih, caraca. E agora? Nossa, Brasil. Eita. Ai! Ai! Não pula, não pula. Boa! Brasil! Me respeite, Mariana! Vai, eu faço a forge. Calma, calma, que agora eu vou upar. Calma, calma. Calma, que é uma coisa de cada vez, primeiro. Pode upar a forge em outra, pode? Pode, pode. Vai pra mim, na verdade. Qualquer coisa que eu faço na ilha aqui, vai pra minha ilha. Entendeu? Caraca! Já colocou a armadura de... Não, ainda não. Calma, calma, calma. Já consegue, hein? Calma, já vou... Calma aí, o destemido sem cama. Galera, já vou... O cavaleiro nômade. Quem não tem cama não tem medo. Cara, olha, mas a gente tá bem, velho. Tem dois times só com cama, dá pra ganhar, sim. Já, já, já. Já vi partidas piores, eu acho, né? Não sei. Pode ser. Tá, beleza. Fez a armadura, já. Você só não pode ser combado, velho. É, só não pode ser combado, é, de fato. É boa, né, de maçã dourada. Maçã dourada é vida, na verdade. E eu posso fazer um bob. Ah, vamos andar com o bob na mão? Ah, moleque. Ih, garante de entender o cacazinho. Eu vou... Hum, eu precisava de... É, não, não. É, pode pá. Mas acabou todas aqui, pera aí. Vamos esperar voltar. Enquanto isso... Você tem que colocar encantamento nas espadas. É, então, eu vou fazer encantamento na espada e armadura, né? Ó, uma dica boa... Eu acho melhor encantamento na espada primeiro, hein, cacazinho? Primeiro na esp... Não, eu também acho. Na espada é melhor. Ó, uma dica boa. Quando você perde a cama, é bom agora, né? Agora não adianta mais fazer coisa pra fornalha. É mais fácil. É que o branco tá do teu lado e ele ainda tem cama. Vamos lá, vamos lá. Ah, é... Não, não. Esse daqui... Nossa, a espada é quatro. Não, não. Guarda, guarda. Eu vou guardar. Eu vou fazer TNT. Não, não guarda aí, não. Guarda no Enderman. Não, tanto faz. Ah, é verdade. É mais fácil guardar no Enderman. Porque aí qual coisa eu consigo acessar em outro. We're no Enderman. Tá. Ai, que já tem mais dois diamantes latidos. Calma, calma, Spock. Calma que eu tô... Tô tenso aqui. Vou colocar certinho. Beleza. Pessoal, lembrando que se vocês quiserem mais Bad Boys assim com a galera... Vê se eu gostei. Metralho gostei, velho. Vamos tentar, sei lá, 25 mil gosteis. Porque esse vídeo é épico e a gente merece. Porque, cara, a gente já tá sem cama. E se eu ganhar... Sharpener na espada. Sharpener na espada. Pera aí. Eu já vou tentar ir pro meio, velho. É o branco, mano. Ah, é verdade. Ele já tá com armadura de ouro, hein, mano. Armadura de ouro... O que você prefere? Ruxar nele? Pega o diamante. Isso. Então, eu não gosto de ruxar quando eu tô... É, espada é melhor. Então, o que acontece, Manelho? Eu não gosto de ruxar quando eu não tenho muito item. Porque é um pouco perigoso. Mas a gente pode tentar, né, velho? Ah, ele tem... Ele pode ter um arco. Eu acho que é melhor ser... Deixa eu pensar... Ele pode ter um arco, te derrubar. Tá, não, não. Eu vou fazer bolinha. Tá, vamos tentar ir pro meio, lógico, é. Eu vou tentar ir pro meio. Vamos lá. Só não cai aí, hein. Ah, não. Tô olhando muito pra baixo. Não vou cair, não. Confira! Ah! Vai, moleque! Vamos! Vai, moleque! Só pra eu ver, peraí. Calma. Não, não tá, não. O alto jump? É, porque, mano, do nada pulou. Não, não tá, não. Beleza. Ó! Ih! Ai, papai! Não, não, não se joga. Cê é oco! Não observa o que o cara vai fazer. Calma. Ele tá vindo. Nossa! Aí complicou, Brasil. Tá de Dilma, véi. Aí complicou. Nossa, aí complicou. É o branco? Agora. Come a Golden Apple e vai, mano. Véi, agora complicou, né? Eu acho que melhor não tem. Ou vai pra ilha dele, Cacá. Vamos tentar. Vai pra ilha dele. Pega ele. Olha, ele fez até. Pega ele, mano. Vai na ilha dele. Tu tem TVT. Vai na ilha dele direto. Da ilha dele direto, moleque. Vai. Aí, o branquinho. Pô, garoto. Tô, 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 tô. Nossa! Nossa, que agonia! Não acredito. Brasil. Caramba. Como foi por... Que bola de fogo, mano. Como essa bola de fogo, hein, mano? Parece aquela que você acertou na live. Que você era do meu time e me matou. Bom, galera. Começamos aqui a nossa querida partida. E teremos que ganhar agora. Você tá aqui. Porque são duas pessoas pra jogar um Bad Wars. Como é por... Já começamos aqui. Ó, já. Não dá mole. Não vamos dar mole, não. Porque, como eu falei, são duas pessoas. Na verdade, três pessoas que a manana está lá atrás. Para tentar ganhar um Bad Wars. E a gente vai conseguir, velho. Confio, confio. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Peraí, peraí. Tá, a gente tá no mapa. Que é... Eu esqueci o nome. Tem Vitória Regis. É assim que fala, manana? É... Vitória Regia. Vitória Regia. É aquela flor, não é? É uma flor, não é? É a que pagou a pé. Ah, é. Eu vou mostrar, ó. Para quem não conhece, eu vou mostrar. Pessoal, estamos chegando agora no meio. Caso você não saiba mais do Bad Wars do Kaká, a gente tenta explicar as coisas. Então, o que acontece? A gente tá indo para o meio agora pegar diamante. Porque o diamante é muito importante para a gente melhorar itens e tudo mais. Então, acabou meus blocos. E aí, Cauê. Boa, Cauê. Caraca, eu comprei em 7. E a cama tá descoberta. Não, confia. Eu vou comprar agora a proteção da cama. Então, vai ser aqui pronto. E compramos a nossa querida madeira. Madeira é muito bom, cara. Madeira é a cor mais linda do universo. Pronto. Deixa eu ver. Mano, eu sempre passo uma coisinha bem bonitinha. Pronto. Aí, beleza. Voltar para lá. Agora a gente vai conseguir ir para o diamante. E o time do outro lado ali, que eu não sei. É o time branco? É o time... Não, é o time verde. Ele não tá protegido. Cara, já depende do time branco, o time verde, na verdade. Só pula. Só pula. Será que eu vou ter... Eu não sei se eu vou ter bloco o suficiente. Não tem, não. 22, não tem, não. Não, mas vamos tentar, né? Vai que dá, né? Vai que... Vai que consegue. Só se você tiver o super pulo. Se a gente conseguir, Spockinho, vai ser uma coisa linda. Peraí, peraí. Nossa, não vai dar, não. Nossa, vai faltar... Vai faltar... Nossa, vai faltar metade dos blocos. Nossa, faltou mais. O que é isso? Tá. Lembrando que nenhuma cama ainda foi destruída, então isso é ruim pra... Já melhora a fornalha. Cadê? Melhora a fornalha? Melhora. Beleza. Melhora a fornalha e comprar a peitoral. Boa. 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 Tá. O cara nem tá... Mano, eu acho que eu... Não, eu não vou guardar isso. Bloco pra bloco. É verdade. Caraca, eu já tinha esquecido. Bora, vai. Ataca. Calma, Spock. Isso. Você viu? Troquei de espada mais rápido que o Batman. Bom, vamos lá, galerinha. Seguinte, vamos tentar agora chegar... É... Ele morreu. É, não tem mais cama. É... Tá aí demais. Não, na verdade, o cara perdeu a cama, Malena. Eu ia lá... Nossa. Ah, vai lá matar ele, então. Não. Já foi. Já não tem... Já não tem mais, Malena. Não tem ele mais. Tá, vamos pro meio, né? É, o meio... Cara, tá complicado que são quatro times vivos ainda. Ai, meu Deus do céu. Fica de olho na sua cama. Não, não. Agora não. Eu só vou fazer o seguinte. Nossa. Pera aí. Vou pegar aqui a... Algumas que tiver duas. E aí eu vou tentar pegar já seis pra poder fazer armadura. Vamos rápido. Boa, seis. Boa, galera. Já estão... Volta, volta, volta. Calma, vou pegar essa última aqui e já vamos. Bora. Boa. Boa. Conseguimos pegar as seis. Na verdade, oito, né? E vai ser o bastante pra gente já conseguir... Tô tenso. Não, calma. Desculpa aqui. Confia, confia. Galera, confia que não vai ganhar. Vai colocar obsidiana? Não, não. Que obsidiana, parceiro. Aqui, você vai ver. Você vai ver. Vida louca. Eu vou sentar. Sou vida louca. Ele é vida doida. Não, não. É aqui mesmo. Eu sempre compro... Pronto. A gente... Não, não. Na verdade, como a gente tá em uma pessoa, é muito mais fácil colocar no ender chest. Vou colocar aqui. Eu vou comprar mais bloco. Tá, eu vou pegar tudo aqui. Vocês já vão entender. Bom, eu vou tentar ir pro ataque. Essa é a ideia. A melhor defesa é um bom ataque. É mais ou menos assim. Melhor ataque é... Não, calma, Marilene. Marilene. Calma, confia, confia. Vou melhorar aqui. Eu tô entendendo o que você tá fazendo, amigão. Você vai ver. Confia. Melhorando a nossa cama aqui. Ninguém vai ver a nossa cama. Beleza. Se achou mais difícil, né? É. Ó. Tô aceitando. Tô aceitando. Tô aceitando. Tá, eu vou colocar uma trap. E... Tá, eu vou guardar o resto. Beleza. Tamo aqui. Eu vou precisar de pegar mais uma aqui. E a gente... Já dá pra ir pra nossas outras equipes. Vamos tentar levar alguma equipe, então. Cara, se a gente perder a cama, vai ser um pouco triste. Lógico que vai. Ó, ainda tem uma... Ó, o time do branco. Vem colocar aí a trap, Cacá. Já botei a trap. Boa, mano. Tá malena. Vem colocar o Bob. O Bob ainda não tem o suficiente. Tá pobre. Tô pobre. Ó o cara, mano. Foi. Vai, vai. Ó. Ó. Ih, moleque. Foge, 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 foge. Vira e bate. Vira e bate. Nossa, o cara nem viu. Nossa, cara. Tem... Rua? Nossa. Que isso? Preciso. Me respeite, Marilene. Preciso. Nossa, o cara tá indo pra minha cama. Que cara é cara de pau. Calma. Ele vai virar. Ele vai virar. Tá sem bloco nenhum, Cacá. Ele não tá nem com TNT, mano. Relaxa. Calma. Ele nasceu e correu de você, mano. Calma. Ih, o cara tá vazando mesmo. Deixa ele vazar. Deixa ele vazar. Já era. Calma, ele vai vazar, pegar umas esmeraldas e vai vingar de você. Pega as esmeraldas. É, então. É, peixe morto. Enquanto tempo as esmeraldas, Renato. Olha, foi uma técnica de boa, rapaz. Peguei as esmeraldas dele. Ele pegou pra gente. Pegou uma só, mano. Vê em quanto tempo renasce. Não faz... Olha só a cama. Ah, falta 10 segundos. Vai estender o lençol. Pega de novo as esmeraldas, rapaz. Não, a real é que eu posso fazer espada, né? Eu já fiz... Não, não. Ah, eu já fiz a botinha já. É verdade. Vai nascer de novo. Eita, estamos jogando 8 agora. Agora eu tô sentindo que... É isso. Agora dá a voltinha e pega as 4, garoto. Vai. Vamos lá. Faz a volta ali. Marilene! Faz a volta ali. Marilene! Tá sendo audácia. Eu acho que eu não ganho mais bad words, porque eu acho que eu tenho que ser técnica de bad words. Ó, que é isso? Tem técnica. É porque quem não sabe fazer, ensina. Que é isso? Não, hã? Como assim? Se você não sabe fazer, ensina. Hã? Quem não sabe fazer, ensina? Não, faltou uma. Não, não. Mas eu já tô com o bastão. Não, mas faltou uma, moleque. Onde? Já peguei todas. Não, ó. Vai pra direita. Peraí, eu sou o time rosa. Nossa, eu esqueci qual que era o meu time. É, acontece mesmo. Não, aí, ó. Eita. Faltou uma, mano. Não. Pegaram. Eu já peguei, Malena. Não foi mal, mano. Não, tá... A Malena tá louca. Não foi, eu tô com sono. Eu também, tô cheio de sono. Calma aí, que agora, velho, agora o negócio é louco. Tá, tá. Você vai ver. Ixi, aqui é a minha, né? Foi protection. Não sei, eu tô pensando em colocar negócio na cama. Aqui, ó. Peraí. Foi protection. Peraí, protection? Proteção, foi sharpness. Que isso? Não sei o que é isso, não. Caraca, agora tem proteção a mais na cama? Não. É uma outra trap que vai ativar a minor fatigue. Não, moleque. Comprei. Ah, já tem, já. Não, mas eu tinha, mas... Põe, põe, põe sharpness. Que sharp? GG, garoto. GG, BG. BG, BG, GG, GG. O que que ele tá falando isso aí? BG? Não, não, não. Tá usando. É GG, aí eu falei BG só. Background. Tô pensando, será que eu compro esmeralda ou enderpearl? Eu acho que eu vou comprar uma enderpearl, é mais fácil. O que que eu vou comprar? Não, 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 não. Aí o cara consegue te roubar, mano. Se eu serra esse pulo, cara. Não, ele não consegue abrir, só se ele me matar e acabar com a minha equipe. Aí ele consegue, senão não. Ah, você tá sem cama, não é verdade. Não, eu tô com cama. Tô confusa. Eu tô com cama, Manilê. Você tem residência. Eu tenho residência. Eu tenho cama, eu acho. Não, eu tenho cama, eu tenho cama. Tá, beleza. Vai ficar, vai a caça. Vai a caça, lógico. Respeita! Ó, tem o vermelho, o azul e o amarelo com cama. Tá, eu vou... O vermelho tá ali do lado, ó. O vermelho foi pro meio. Joga enderpearl vai, moleque. O vermelho tá aí no meio. Não, mas ele pode ir na minha. Não, mano, mas você tá muito mais perto dele que ele de você. Joga enderpearl. Nossa, jogou muito alto. A casa jogou muito alto. Eu acreditei que iria. Me perdoa, galera. Nossa, mano. Manilê, ele me perdoou. Ele é louco, passa por cima dele e vai, mano. Não, você é louco. Agora eu vou morrer, né? Agora eu tô até... Eu tô com medo, não. Tá mesmo. Ó, o cara tá fazendo time, meu. Eu faço time preto também. Time é o cacete, mano. Dá medo. Time é nada, tio. Você tá me re... Meia espeite? Que isso? Vou, vou, vou. Que isso? Vai lá, quebra. Vou lá, vou lá, vou lá. Ou eu posso ir no azul também. O azul tá vivo? Tá azul? Ó, o azul tá vivo. E nem tá vendo. Vou lá no azul. Vou, garoto. Vou lá no azul. Que isso? Ele tá sem cama, mano. Não. Não, ele tá com a cama. Eita! O cara, como assim, velho? Você vai perder a sua agora. Não, não. Não, ele tá com a trap. Ele vai ser avisado. É. Se acontecer alguma coisa, se mata. Ele vai defender. Se acontecer alguma coisa, já vou pra cima da... Não, se eu perder a cama aqui, eu vou pra cima deles ainda. Só pode. Que braço, mano. Nossa, peraí, peraí, peraí. Ai, pronto. Não dei esmeralda pra ele. Olha só. É, porque se ele te matar... Se ele te matar, ele pega tudo que você tem. Se você jogar enquanto você tá caindo, você não dá item pra ele, né? Então aí você não deixa ele mais forte. Bom saber. Bom saber. Ô, 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 Marilene! Eu não sabia, mano. Marilene, confie. Bom, tem você. Fazer mais... Ó, minha redição tá aqui, ó. A minha... É rendição ou não? A minha redenção. A minha rendição. Marilene, a minha rendição está aqui, Marilene. Redenção. É isso, mano. Eu não consigo falar redenção, é muito difícil. Peraí, peraí, peraí. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Está aqui. Está aqui o santo. Peraí, peraí. Foto de comprado. Que susto. Achei que o cara tava chegando. Não, não. Ele vai chegar. O famoso... Bobby! Você... Chegou. Cara, Bob... Você sabe a teoria. Bob não... Quando o Bobby está em jogo, não tem como perder, Brasil. Não tem como. Não tem como perder. Então, vamos lá. Vai. Voltando. A gente vai conseguir agora. Nossa, você é louco. Só vem. Vai. Bola lá atrás, me deu a cara no placar. Que isso? Estou cantando a musiquinha para estimular o Vitória. Tá, eu vou... Caraca, o time do azul... Peraí. O time do vermelho perdeu a cama. E eu vou matar ele aqui. Beleza. O cara corre colocando bloco. Porque me atrapalha, ó. Falou. Foi um. Pronto, galera. Já levamos o do vermelho. Volta agora. O do azul e a gente tá vivo, cara. Ah, maneira. Já era. Eu acho, né? Não sei, né? Não sei se cara... Quebrou a... Ah, mano. É só o azul. É, então. Onde que ele tá? A pergunta é... Ele tá na ilha dele, moleque. Que isso? No? Não, não, mano. Você tá com a cena da partida, moleque. Não, então eu quero... Você tá com o Ender Pro? É, mas eu quero saber onde ele tá. Ele deve... Com certeza tá na ilha dele, mano. A ilha dele é pro outro lado. Cacau, do lado do... Não, mas, ó. Tô tentando ver a Ender... Ah, aqui eu acho que ela mostra a minha casa. Ela é, ela mostra a sua casa. Eita. Ah, tá ali, ó. Achei, achei, achei. Calma. Vai dar merda. Eita, vai dar merda! Joga Ender Pro. Vai dar merda! Ó, cara. Saiu atrás dele, mano. Ó, lindo. GG, garoto! Pega! Aí, eu falei que a sua técnica é de Bad Wars. Galera, conseguimos ganhar esse Bad Wars. Então, se você curtiu e quer que tenha mais... Deixa o like! Vai entrar no like aí embaixo. Dá like! E é isso. Se você quiser conhecer o canal da galera aqui pra Spock e a Malena... Ah, não. A Malena e o Spock. Só clicar no canal deles que tá aí embaixo. E é isso. Vejo vocês até amanhã. Um grande abraço do Cauê. Fiquem com Deus. E até. Tchau. Falou!